Pastora Martinha, ela é muito simpática, já percebi que ela é muito apaixonada pela sua família Ela ama seu esposo e também seus filhos, sabe como eu percebi? É que quando ela fala deles, os olhos dela brilham, eu acho isso muito zeloso Ela também ama muito a igreja, se deixar não vai nem embora Foi Deus quem a colocou aqui nesse ministério do pastoreado E por isso ela ama muito todas as pessoas, essa é a minha pastora Ela deve estudar muito, deve não, ela ensunda Sabe o que eu tenho? Porque ela prega muito bem Eu gosto de ouvir ela pregando Sabe, quando ela prega, as pessoas começam a chorar Até eu choro É verdade Vocês estão vendo? Quando ela fala, a palavra de Deus entra no nosso coração Traz uma transformação maravilhosa Para as nossas vidas Para as nossas vidas, o nosso coração treme A gente treme o amor de Deus Glória a Deus De verdade Então, é por isso que a gente chora Mas ela é muito divertida Mas ela é muito divertida Ela fala umas coisas engraçadas Conta umas histórias que faz a gente viver Que bom Ela é descontraída Quando ela pega, a igreja chora A igreja chora Glória a Deus Glória a Deus Não é bom sentirmos a presença de Deus Glória a 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 Deus a nossa pastora. Amém! 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 Foi salida, Jesus! Pastora Martí, Deus tem feito de você uma pessoa abençoada por Deus, porque decidiu viver os planos do Senhor para a sua vida. Você não fica lamentando, reclamando, não. Você olha para o mar, olha para o outro, busca uma saída e segue o tempo. Por isso, é tão abençoada que eu, todos nós, somos muito abençoados por ter você como nosso pastor. Pastora Martina, recebo nosso abraço dessa noite, com todo carinho da equipe de missões do Diagonal. Feliz aniversário, cheio da graça, da presença e da unção de Deus que é a pior te desejão. Você falou, acredito que você não se você não se lembra de uma desgraça e a parça e o sete, amém? Só que você não se lembra. Feliz aniversário, a segunda partida! Aplausos! 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 Aplausos!